Na paz e na glória de Oloron. Seja bem-vindo ao canal Umbanda Brasil, canal feito com muito carinho e amor para você que busca orações e proteção, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Oração de Ogum para abrir caminhos. Amado Pai Ogum pelo seu poder e pela sua força, eu peço neste momento, pela sua ordem e pela sua retidão. E que deste momento para frente eu possa, através dos seus caminhos retos, crescer no meu trabalho de uma forma justa e digna e que todos os obstáculos, dificuldades e impedimentos sejam cortados dos meus caminhos, para que esse trabalho traga sustento ao meu lar e a todas as pessoas que dependem de mim. Que sua capa me cubra, que a sua lança seja a direção do meu caminho. Ogune, meu Pai Ogum. Que assim seja, amém. Inscreva-se no canal e deixe o seu like.